Olá, amigos do meu canal, um abraço para todos vocês, espero encontrá-los sempre com saúde. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, em agradecimento a todos que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado por tudo, e esta música tem a ver, e diz assim, eu quero ter um milhão de amigos. Jesus disse que encontrou um amigo, encontrou mais do que o irmão. Muito obrigado a todos vocês aí, Deus abençoe a família de vocês. Fazer um vivo aqui no meu teclado, vocês podem ver aí, não vivo aqui eu faço, humilde, humilde, colocar aqui meu suporte, aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aí, eu não tenho estúdio, não tenho nada, mas tudo para um regrói, a gente vai se aperfeiçoando com o tempo aí, vou colocar aqui, e vamos lá. Venha comigo olhar os cantos, cante comigo também meu canto, eu só não quero cantar sozinho, Eu quero um coro de passarinhos, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo e precisar. Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar nos campos, cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinho Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem rumo Ter o meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar Muito obrigado, eu quero ter um milhão de amigos Obrigado, eu quero ter um milhão de amigos, que vem mais forte poder cantar A CIDADE NO BRASIL